Oi gente, hoje eu vou contar a história da Branca de Neve, que é essa daqui, e a história, só pra lhe contar pra vocês, que a história é dessa daqui, desse livro aqui, e chama Branca de Neve, é a história da Branca de Neve, e é o livro da Branca de Neve, não pulou nenhuma página, não, sai hein gente, depois eu vou contar pra vocês verem, gente, era uma vez, Branca de Neve, ela morava num castelo, ela tinha uma amiga que chamava uma borboleta, que vocês já conhecem, e dessa série, que são, bota só, e ela vivia em um castelo, e é uma bruxa má, que tinha um espelho negro, é rainha má, aí, o espelho falou, quem é a mais bonita, a Branca de Neve, a mais bonita é a Branca de Neve, aí, a Branca de Neve ficou muito irritada, e pediu pra o caçador, que pegasse o coração da Branca de Neve, a Branca de Neve, a Branca de Neve, a Branca de Neve, quepo é uma América que eu não sei mais, e Messi, então, eles estavam comendo, e um pegou a flor, E depois o príncipe viu e foram lá no caixão e eles foram lá no caixão e eles foram lá e eles foram lá no caixão e eles foram lá no caixão.